Muitas pessoas me questionam através de e-mail, algumas até em mídias sociais, esse tipo de situação, de que porque eu defendo tanta prosperidade e se prosperidade não seria muito, vamos chamar assim, a questão de ser muito ligado ao dinheiro. É primeiro de tudo que são duas coisas totalmente diferentes. Você ser rico não significa que você é próspero. Você ter dinheiro não significa que você é próspero. Você pode ter uma vida, você pode viver para ganhar dinheiro ou você pode ganhar dinheiro para viver. Depende, cada um tem a sua escolha, cada um tem o seu processo. Agora, a questão é como você implanta a prosperidade na sua imobiliária para que você tenha mais sucesso? Como você implanta a visão da prosperidade para que gere resultado? Não sou só eu que digo sobre a prosperidade. Muitos monges hoje falam sobre isso. E vejam, o monges não está dizendo em ganhar dinheiro, ele está falando em ser próspero. Então, alguns dizem que toda árvore vem de uma semente, obviamente. Só que nessa semente existe um DNA. Esse DNA já consta ali qual é o máximo de resultado que essa árvore pode obter, qual é o médio que ela pode ter e qual é o mínimo que essa árvore pode ter. Caramba, peraí, mas como assim eu vou ter o máximo ou o mínimo ou o médio de resultado? Depende, depende se essa árvore ela vai ter muitas folhas para que possam proteger de muito sol do restante das folhas. Se ela tem bastante folhas, muitas folhas vão cair, gerar adubro para ela própria. Se ela vai frutificar ou não. E aí entra a questão de resultado, como é que se mede o resultado de uma árvore? O quanto ela frutifica? Então, caramba, se ela consegue frutificar bastante, ela com certeza é uma árvore próspera. Então, ela vai ter as questões externas, vai chuva, sol, todo esse processo ela vai ter. Agora, quanto mais ela se fortalecer, quanto mais ela se preparar para essas questões externas, mais sucesso ela vai ter. Por exemplo, como eu já falei, se ela tem muita folha, pense na selva amazônica. Por que a selva, todo mundo fala que é uma lama, que é uma terra quase que improdutiva embaixo da selva amazônica. E por que tem tanta plantação ali? Por que tem tantas plantas ali? Porque é lógico que existem várias camadas na selva, né? Então, a lá de cima, ela é aquela camada na qual protege de sol muito forte a terra. A lá de cima, ela protege e faz com que mantenha-se a sombra e mantenha-se a umidade. Se eu mantenho a umidade, porque pode notar, você vai hoje numa floricultura, você vai comprar um vaso e você compra cascas para colocar nesse vaso para manter úmido. A própria árvore, através da folha, que vai cair ali, vai gerar umidade para ela ter, obviamente, para ela frutificar mais, para ela ter, vamos chamar assim, mais prosperidade. E essa é a questão que você tem que imaginar como empresário. O que, como é que tal, o que será que está no seu DNA? Qual é o potencial que você tem de crescimento? Qual é o potencial máximo que você pode frutificar? E o que é frutificar para você? Frutificar é, principalmente, o início, que é o sucesso ou a prosperidade dos seus, não vamos chamar de principais funcionários, mas os profissionais de ataque. Que são quem? O corretor de vendas, a tenente de locação e o seu captador de locação. Dentro dessa linha, a partir do momento que o seu corretor de vendas é um cara próspero, é um cara que gera venda, é um cara que gera resultado, automaticamente a sua imobiliária vai ser próspera, a sua imobiliária vai ter resultado. Então, antigamente, para você ter uma noção, eu era chamado para a consultoria, aonde eu ia verificar de iniciativa, eu ia ficar financeiro. Isso não existe mais, isso acabou. Hoje, o que uma imobiliária quer é como ela vende mais, como ela aluga mais, como é que ela cresce a carteira, porque as pessoas querem ter mais tranquilidade financeira através da prosperidade. A tranquilidade financeira dentro da minha imobiliária só tem um caminho. Crescimento da carteira, porque a partir do momento que se eu não tenho uma carteira de locação forte, quando eu acordo no dia primeiro de um mês qualquer, o que vai acontecer? Porque eu não sei como é que vai ser meu dia, não sei como é que vai ser meu mês, porque eu preciso vender para que aconteça. Se eu já tenho uma carteira de locação, vamos dar um chute aqui, que você tenha a bagatela, a micharia de 200 imóveis, você já começa com faturamento de, na pior das hipóteses, se o imobiliário for muito ruim de administração, você já vai começar com faturamento de 25, 28 conto. Então, opa, peraí, eu já começo com míseros 200 imóveis faturando 28 mil reais. Então, caramba, fora primeiro aluguel, fora desocupação, fora uma certa discussão, e fora vendas. Por isso que eu defendo de que a locação é o mantenedor financeiro da imobiliária. Então, nós estamos começando num ano na qual a gente entende e se fala muito da questão de que teremos mudanças, que teremos, você vê pela questão do que ocorreu conosco em épocas de coronavírus e tal, e de que o novo normal, a nova situação. Então, caramba, já não é mais o novo normal, já é o normal. Eu até, se você puder, assista, eu vou colocar um vídeo no ar. Também falando especificamente sobre a questão desse, vamos chamar assim, novo normal e o que é o novo normal do mercado imobiliário. Bom, dentro dessa situação, a partir do momento que você tem toda essa linha, você tem todo esse processo, você tem todo esse entendimento, você vai voltar para as sementes dos seus corretores, o que ela pode fortificar ou não. Então, a prosperidade, eu sempre digo que não é somente uma camisa amarela na qual você veste no primeiro do ano. Não que você não possa vestir, nós somos brasileiros, nós temos as nossas crenças, a gente acredita numa série de situações, lógico que você pode sim. Mas, a prosperidade, na minha percepção, ela está envolvida aonde? Aonde você possa fazer com que o seu corretor seja próspero, fazer com que ele tenha sucesso, que isso vai refletir para você. Quanto mais a sua tenente de locação tiver sucesso, mais vai refletir para você. Quanto mais você crescer a sua carteira de locação, mais você vai dar suporte para os funcionários, porque você vai ter uma rentabilidade maior. É fantástico isso, isso é maravilhoso e isso é o mercado imobiliário. Então, eu digo para você o seguinte, comece a pensar na semente, comece a pensar no DNA seu, como empresário, de que semente você tem, do quanto você pode evoluir sim. Eu tenho muito orgulho dos clientes que eu atendo hoje, nós terminamos o ano de 2020 com 100%, eu digo 100% são todos, todos os nossos clientes cresceram. Isso me dá muito orgulho, não porque eu fiz alguma coisa, não. Eu acho que é toda uma soma e é lógico que eles entendem hoje, como eu entendo, de que eles eram talvez uma semente com potencial. Que a questão é como é que vai fazer com que essa semente germine, como é que vai fazer com que essa semente cresça uma árvore, onde ela possa proteger seus galhos, proteger suas folhas e obviamente proteger seus frutos. Ok? Maravilha, gostaria que você pensasse um pouquinho sobre isso e implante prosperidade na sua imobiliária, que com certeza você vai ter prosperidade na sua vida. Maravilha, sucesso, prosperidade, a sua imobiliária.